O que é a dica? A minha proposta então é você fazer isso aqui quando tiver zeros no dividendo e no divisor. Presta atenção, esse zero aqui eu corto com esse zero aqui. Na verdade você está simplificando isso por 10. Esse zero aqui eu corto com esse zero aqui. O que é melhor? Fazer 200 dividido por 100 ou fazer 2 dividido por 1? E quanto é que dá 2 dividido por 1? 2. Deu a mesma resposta ou não deu? Deu. O que você pode fazer aqui então agora de olho na dica? Esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Blim blam, sobrou o que? 4 dividido por 2 que dá 2. Sim ou não? Sim. Vamos de novo? Qual é a dica aqui? Corta esse zero com esse zero, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Sobrou o que aqui? 3 dividido por 1? Então a resposta deu 3. Sim ou não? Mas, cuidado, olha aqui, bobinho você. Esse corta com esse, esse corta com esse. Coisa linda isso que você fez. Cortar o zero com o 5, pode isso? Então, vai ter que ficar o que aí? Vai ter que ficar 35 dividido por 10. Certo? Aqui vai dar 13, mas aqui é melhor 35 por 10 do que 350 por 100, né? Vai dar quanto aqui? Epa! Blim! Opa, zerou? Acabaram aqui? Essa é a resposta. Sim ou não? Da mesma forma aqui, gente, ó. Eu vou sair cortando zero tudo doidado aqui? Já pensou um negócio desse? Esse corta com esse, esse corta com esse, ficou 10. Coisa bonita isso que você tá fazendo. Então olha só. Como é que vai ser aqui? Esse corta com esse. Acabou, não tem mais nada pra cortar. Vai ficar o que aqui? 1.000. 1.000 dividido por 1? 1.000. 1.000. Opa! Aqui é zero. A resposta é 1.000. Essa dica aqui, você entendeu? Para a próxima dica. Tual a próxima dica. E aí, a próxima. O que é isso?